O caminhão tratou, foi totalmente queimado na noite deste domingo. O incêndio foi registrado no trecho da BR-381, em Santana do Paraíso, na saída para Belo Oriente. A gente vê o momento aí em que os bobeiros estão trabalhando aí para chamar, tecnicamente, de debelar o fogo, né? Vem comigo aqui, Josué, que eu vou chamar a Gisele Ferreira, que vai contar sobre esse caso. Por favor, Gisele. Felizmente, não houve feridos neste incêndio, Nico. O motorista do caminhão contou que trafegava em direção ao governador Valadares quando sentiu um forte cheiro de algo queimando. Ele contou também que parou assim que ele notou esse cheiro estranho às margens da rodovia e percebeu já que as chamas se alastravam rapidamente pelo caminhão e não teve tempo para qualquer ação e evitar este incêndio que carbonizou a cabine e foi bem rápido, segundo o motorista. E ao chegar no local, os militares do Corpo de Bombeiros constataram também que as chamas já haviam atingido as margens, né? A vegetação próximo do caminhão. Os bombeiros usaram cerca de 2 mil litros de água para combater as chamas que ainda estavam no local. E como eu disse, né? Felizmente, não teve nenhum ferido. Nico? É o saldo positivo. É esse, né, Gisele? Quando fala que não teve nenhum ferido, né? Aí fica o prejuízo material que a gente torce para a pessoa se recuperar, recuperar dele, né? O quanto antes. Obrigado a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Hoje não dá tempo nem de brincar com meus repórteres, não, porque não está fácil, não. Obrigado.